Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos fazer um café. Olha aí. Vou botar um negócio aqui nesse cabelo. Dia 7, 7 e 7. Levantei, escovi a boca, voltei para a cama. A Gemília levantou cedo. Cedo não é? Seis horas. Ela tomou banho, se arrumou e foi. E eu estou aqui. Dá uma matinha nessa casa. A louça está bem pouquinha. A louça está suja. Fazer o café. Ontem à tarde eu fiz um café. A vasilha está aqui, ó. Suja. Vou fazer um cuscuz de milho. De milho não, né? De milho não. Vou fazer de arroz, porque eu não tenho de milho. Gente, eu não sou muito fã de cuscuz de arroz, não. Mas, como ontem, eu jantei cinco horas. Eu ia até gravar para vocês, sabe? Mas eu falei, não, eu vou comer aqui. Vou botar o feijão no fogo também. Tem uma escrita que ela fala, Sandra, vocês não comem. Vocês não comem feijão. A gente não comem, mulher. A gente come feijão. O que acontece? Porque eu não sou muito fã de feijão, sabe? Mas tem uma senhorinha aqui. Eu vou beber aqui essa carne aqui. Essa carne aqui é uma carne com osso. Se ela... Ai, quem disse que eu tiro? Queria... Queria tirar bem essa carne aqui. Porque ela é uma carne com osso. E eu queria ver se eu faço ela. Faço ela não, né? Coloco ela no feijão. Só que eu acho que eu tenho uma linguiça também. Eu não. Eu não disse a mais não. Ela disse que eu já... Eu já fiz. Eu vou ver se eu consigo tirar aquele... Aquele negócio dali. Colocar vocês aqui um pouquinho aqui. Enquanto eu lavo essa vasilha do café. E ontem eu fiz o café. Na tarde, né? Às 5 horas. Era de noite, já tem um pouquinho. Eu até pensei que eu não fosse conseguir dormir. Porque eu tinha tomado muito café à tarde. Só que... Graças a Deus eu dormi. Acordei já ia dar às 6 horas. Um... 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como só eu hoje. Assim, porque a Jumilha está para a escola, né? Aí, eu não sei se eu vou estar fazendo um almoço. Mas se eu fizer o almoço, eu vou estar gravando para vocês, tá? Vou colocar o feijão no fogo Porque o feijão estando cozinhado Depois a gente resolve o que a gente faz Macarrão Uma escrita também perguntou Sandra, você come arroz e não come macarrão? Como macarrão também Só que tem vezes que eu esqueço de comprar macarrão Eu gosto muito de macarrão Outra coisa também Eu não gosto de comer o macarrão e o arroz Né, assim, os dois Mas eu como Tem vezes que eu estou com um desejo tão grande De comer macarrão Aí Quando a gente compra aquela cesta básica Que ela já vem pronta Ou então a gente ganha a cesta básica Aí vem o macarrão, né? Eu gosto de comer macarrão E eu compro também Só que essa semana eu esqueci De comprar macarrão Eu ainda andei comprando ainda os macarrões Só que eu não gravei vídeo fazendo macarrão Não fiz uns macarrãozinhos gostosos aqui Ai, ai Pessoal, eu não sumi não Eu estava Nem de sumir Nem estava desanimada não Sabe? É Eu estava só aqui mesmo Aqui em casa mesmo Final de semana foi Bom Ai, ai Vou colocar Vou colocar A massa do De arroz Eu não Não vou Dá para fazer uma farofinha também, né? Mas Eu vou fazer só um Um cuscuz Aí ontem eu lavei as roupas Aí hoje eu vou lavar os lençóis Aí vou começar a lavar cedo Que é para secar Ok 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 Amém. Vou colocar só esse copo de feijão. Vai lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A colher é pequena, viu pessoal? Porque você está batendo muito açúcar. Eu não gosto de café sem açúcar, não. Eu gosto de café doce. Mas a vasilha está quase cheia de café. Bora foar o nosso café. É? 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 Tchau, tchau. A garrafa quase cheia de café gente. Não sei se ficou bom não, mas. Tá com cara. Tá com cara que ficou bom. Ficou bom. Tá muito bom esse café. Só vou tomar um cafezinho aqui, ó. E vou fazer um cuscuz. Que eu amanheci com fome. Vou amanhecer com fome hoje. Eu falo pra vocês que eu não gosto de merendar de manhã cedo, né? Mas tem dia que a gente conhece numa broca. Passou a noite trabalhando, né? Daqui a pouco eu volto com vocês, tá bom, pessoal? Arrumando a casa. Tá arrumadinha nesse barraco velho aqui. Tomar esse cafezinho aqui. Vou fazer um cuscuzinho. Vou agulhar as pratinhas. Que tá a coisa mais linda. Depois eu vou estar mostrando pra vocês, tá bom? Eu acho que eu dormi tanto Que a cara enxou. Aí Uma escrita perguntou Se não tu não vai pra roça não. Vou, mulher. Eu vou pra roça. Sabe o que acontece? É que lá na roça a gente não tem nada, sabe? Nada assim de feira, de rancho. Aí eu tenho que comprar. Aí eu tenho que esperar que caiu um dinheiro aí, né? Aí quando chegar esse dinheiro aí Que eu vou comprar essas coisas pra mim Aí ou eu vou de mototáxia Ou eu vou na van Se for de mototáxia é bom Porque eu vou daqui, né? Daqui de casa Se eu for de van Eu tenho que ir lá Pra colar assim Pra pegar a van Mas eu vou Vou gravar vídeo lá pra nós, tá bom? Uma pimentinha, ó Deixa esse balde ali Eu vou plantar coisa nele Ó A menina tava Só nessa faca enfinhada aqui Muita Tava Tava, era Forfando a terra Aí eu deixei a faca aqui Curiosa Querendo saber Porque a faca tava enfinhada aqui Tava mexendo a terra Aí eu esqueci Ó Eu coloquei um esterco de gado aqui Só que tinha Tava muito novo ainda Aí se colocar Estraga, sabe? Mas mesmo assim eu coloquei Não olhei Olha, ó Tá nascendo Aqui eu plantei a A alfacezinha Só que também Os esterco de gado Tava muito Novo Aí a alface não prestou Só que aí quando eu for lá Na cidade nova de novo Aí eu vou comprar E vou plantar aqui Daqui um dia Tô comendo na couve já Ó Olha o tamanho das couve Olha a cebola Esse aqui também Também eu coloquei o adubo De gado E ele tava molho Tava coisado ainda E aí o coentinho nasceu assim Todo enroladinho Mas não tem nada não Vou molhar esse aqui Agora ele Jogar uma aguinha aqui Também tá nascendo Tá dura a terra Mas o bichinho não nasceu direito Essa terra Muito dura Essa terra velha Tem que arrumar uma terrinha fofa Pra poder nascer os bichinhos Bem bonitinho Ó A massa do cuscuz Já tá aqui ó Agora eu vou colocar Pra cozinhar Já é oito horas já Eu coloquei um pouquinho De sazão Um pouquinho de sal Aí molhei a massa Aí deixei ela aqui ó Agora eu vou colocar A água na vasilinha A tampa caiu Agora Enquanto o cuscuz Ajeita a cozinha lá Ajeita arrumada no quarto de janeiro Ela levantou E do jeito que ela levantou Ela Deixou aqui E foi pra escola Dá uma arrumadinha Organizar bem organizadinha As coisinhas dela Deixar aqui Pegar o tripé pra cá Pra vocês Que estão me acompanhando Tá bom? Só enquanto o cuscuz Tá pronta E eu O merendo Tomo café Pra gente cuidar mesmo No doze Pegar o tripé aqui Pra vocês Me acompanhar Na arrumaçãozinha Desse barraco Aqui Arrumaça Cama velha Esse quarto velho Dela aqui Que o quarto velho Bagunçado Ótimo Fábio Cama velho Cama velho Cama velho Cama velho Cama velho Cama velho Amém. 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 Agora eu vou... Pessoal do céu. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Talvez vocês não entendem. Eu falo vocês porque... Tipo assim. Eu falo vocês, mas não é para todos vocês. É para alguns. É tipo assim... Eu posto um vídeo. Né Aí eu vou ler os comentários Aí tem comentários Que eu respondo Né Tem outros que eu não respondo Não acho que tem Tanta obrigação de eu estar respondendo Né Ainda mais quando a pergunta é idiota Aí Eu leio Só gente Tipo assim Eu postei um vídeo ontem Né Aí eu fico Não leio a resposta Um diazinho Aí eu vou Vou ler as respostas Gente eu não fico Caçando nos meus vídeos Quem mandou mensagem pra mim ou não Eu não vou lá caçar Né Se na hora que eu estou lendo a mensagem Aparecer lá o nome da pessoa Qualquer pessoa que mandou mensagem pra mim Eu respondo Ou eu boto um coraçãozinho Gente botando um coraçãozinho Já tá dizendo que eu li a tua mensagem Né Mas tem gente que Tem gente que não entende isso Aí vem dizer que eu já fui mais humilde Ô meu Deus Será que Só porque eu não respondo a mensagem A pessoa A pessoa manda a mensagem pra mim E eu não respondo Porque eu não vou estar caçando Gente eu não tenho Eu não tenho tempo Eu não tenho tempo Eu não tenho tempo de ficar revendo meus vídeos Tudinho De novo 400 e não sei quantos vídeos Eu vou estar revendo Tudinho as mensagens Não tem como não Gente Ai vou deixar de te seguir Porque tu não lhe responde mais mesmo Nessa gente Que é isso Manda no WhatsApp Que eu converso Tem gente que não entende as coisas E vem falar besteira Né Mas é assim Olha aí pessoal Tá vendo aqui ó Botei Cebola Isso aqui é lagarto Né Que chama A menina falou que é lagarto Que chama Ai vou colocar sal Todos os temperinhos que eu tenho Vou colocar aqui Vou botar pra cozinhar Botar o feijão no fogo E fazer um pouquinho de arroz Enquanto o arroz O arroz já tá pronto A carne já tá pronta Tá faltando só o feijão Enquanto o feijão cozinha Vou passar um paninho aqui na casa Só aqui na sala Vou passar um paninho Pra curar a comida Eu gosto mesmo é de lavar a casa Mas Vou passar um paninho aqui Só pra tirar a coelhinha assim Por cima mesmo Na carreira aqui Enquanto o feijão cozinha E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Agora vamos ver se o feijão cozinhou. O feijão já está cozinhado. Vamos ver se o feijão cozinhou. Vamos colocar o sazon. Vamos colocar o cheiro verde. Vamos colocar um pouco de bolo de tomate. Eu gosto de bolo de tomate no feijão. E vou colocar um pouquinho desse temperinho aqui. E vou colocar o sal. Vou colocar um pouquinho desse comil. Chama o terceiro baiano. Também coloco. Ah, você não vai colocar alho, não? Não. Não vou colocar alho não, pessoal. O alho é chata. Não podia queimar, né? O alhozinho, né? Ninguém merece comer o feijão mal feito. Ai, senhor, cadê o isqueiro? Vocês estão vendo o isqueiro por aí, estão? Bora queimar o ar, bora colocar, né? Já que tem que fazer, vai fazer bem feito, né, gente? Não vai fazer nada mal feito, não. Vou pegar a mão de pilão, deixa eu ver as pilão de alho. Oxe, cadê a mão de pilão, gente? Aqui, vocês nem podem me avisar. Tchau, tchau, tchau. Já vai dar 12 horas. Tá gostoso mesmo assim, tá uma delícia. Pronto, o alho já queimou, agora vamos despejar. Bora despejar no feijão. Vamos deixar engroçar o caldo agora. Botar a tampa assim, ó, só pra engroçar o caldo. Tá bom, pessoal? Vamos tomar um cafezinho enquanto o feijão engroça o caldo, né? Segunda-feira, segunda-feira, sozinha. Sozinha não, com vocês, né? Moço. Moço. Dá boa notiquinho, moço. A cara, sabe, menina, estressada. Eita, Jovilha. Pessoal, vou encerrar esse vídeo aqui que comecei de manhã com vocês, lavando roupa, fazendo almoço. Aquela carreira toda, fazendo aquele almoço que eu tive que sair. Aí, eu não cheguei com a hora de estar fazendo a jantinha, mas eu não vou mostrar a janta, tá bom? Amanhã a gente continua gravando outro vídeo, tá bom, pessoal? Boa noite e um beijo pra cada um de vocês. Gente, assistindo, mas a gente tá começando ao fim, tá bom? Boa noite e até amanhã.